Fala galera, Evandro Fusari com mais um vídeo pra vocês, como é que vocês estão? Tão bem né? Tão bem, tão bem, tão bem. Dá pra ver na carinha de vocês o que vocês gostam de se aventurar pelo All Blue profundamente. Esse é o SBS, sim, perguntas enviadas por vocês, respondidas por eu que não tem muito gabarito. Então se você quer navegar pelo All Blue profundamente, os links estão aqui na descrição, é só você clicar, deixar a sua perguntinha, beleza? Estamos chegando ao fim do ano, boas festas pra todos vocês e esse é o nosso SBS mais que especial, completando mais um ano de vida. Será que dura? Dura mais um ano? Será? Bom, deixa sua perguntinha aí e vamos lá meus amigos, tirar todas essas dúvidas duvidosas. Eu vou começar logo aqui com a pergunta do Thales Lima, que é The Hunter, Hunter, olha que coisa maravilhosa. Será que vamos conseguir ver o antepassado de Gon no continente escuro? Se eu tenho alguma teoria pessoal sobre Don Freaks? Será que vamos conseguir ver o antepassado de Gon? É maravilhoso né? Adoro como fã de Hunter, Hunter é sempre positivo. Vamos ver sim o antepassado, vamos ver o final de Hunter, não tem muita coisa ainda. Quem é Don Freaks? Antepassado de Gon, que vive há 300 anos no misterioso continente escuro. Continente ao qual teve viagens e as pessoas que voltaram, voltaram todas mortas ou então com a mente quebrada. Poucos sobreviveram pra contar a história, entre eles temos Isaac Netero, o monstro maior caçador de todos os tempos. Mas descobrimos que tem Don Freaks agora, um ancestral do Gon, que está lá há muito tempo. Curiosamente, a Associação Hunter foi fundada pouco depois do Don Freaks ir pra lá. Ou seja, também bate esses 300 anos, ele pode ser o fundador dos caçadores. Eu adoro a temática de Yu Yu Hakusho, de Yusuke tendo sangue ancestral correndo nas suas veias, de um dos reis do Makai, um rei demônio. E eu acho que o Gon também pode acabar tendo esse sangue. Porque já sabemos que a humanidade em si, ela veio do continente escuro pra essa ilhota que hoje é o mundo humano. Para se esconder, pra tentar sobreviver dados os perigos que lá habitam. Mas, se você olhar esse mapinha aqui do continente escuro, vai ver que tem umas criaturas aqui meio curiosas. Sim, tem que ser... E com certeza existem algumas entidades de Rank S. Então seria muito interessante se a família Freaks tivesse esse sangue primordial correndo em suas veias. Por isso que o Don consegue sobreviver lá, porque é um caçador muito hábil e está consumindo aquele arroz nitro que dá longevidade eterna. Mas também porque deve ser forte pra caramba. Me explicaria diversas coisas. Gon sendo o prodígio. O Jin sendo um dos cinco maiores usuários de Enem. E Don Freaks também sendo o único que vive lá há bastante tempo. Eu gosto da temática de Rank S correndo nas veias da família Freaks. E a Gon? É possível que as raças de One Piece vieram de outro planeta e por isso o preconceito? A tecnologia perdida e a razão dos nobres se vestirem iguais a astronautas? Existe uma grande possibilidade inclusive dos humanos não serem desse planeta. Porque se você pegar, eu adoro essa estátua de Virte. Sempre comento dela pra vocês. Que é a estátua que representa a terra lá do povo do céu. E se você olhar pra essa estátua aqui você vai ver o Jinbe. É a cara do Jinbe. É um homem peixe nessa estátua. E eles adoram essa entidade como uma verdadeira divindade. E hoje é muito curioso como os homens peixes são subjugados. Vivem a mar e ainda a sociedade escondidos da luz do sol. Então pode acabar ocorrendo uma revelação de que os humanos, sim, são todos astronautas que vieram pra terra. Mas acabaram usurpando o trono dos verdadeiros moradores daqui. Que podem ser os homens peixes e outras raças que acabam também sendo discriminadas. Seria um plot twist muito, mas muito legal. E o fato dos nobres utilizarem roupas de astronauta vai bem de encontro com isso. Deuses astronautas é uma certeza real. Sim, confirmada até pela história de capa do Enel. Que mostra ali as três raças vindo pra terra. Mas também os lonarianos que viviam numa terra de deuses. Agora a gente tem que saber quem são os deuses astronautas. Talvez os humanos sejam realmente esses deuses astronautas. Só que de alguma forma eles acabaram tomando o que não era deles. Seria uma reviravolta muito interessante pra história. Emerson Alves. Elbaf, Lordstar e Lothtail. Faltam três ilhas. Você acha que a final vai acontecer antes ou depois do Luffy conquistar os mares? Eu acho que faz muito sentido ser depois do Luffy conquistar os mares. Porque por mais que o Oda vem flertando aqui com o caso do Sabo, da Vivi, de Arabás. O Luffy lendo o jornal, querendo voltar. Primeira vez que ele fala em voltar na sua jornada. Não é momento ainda. Porque o Luffy ele tem que... Ele já odeia o governo, ele já não gosta dos nobres. Do Jay Garcia agora mesmo fazendo as coisas que tá fazendo com o Vegapunk, com o Saturno. Vai aflorar mais ainda. Só que o Luffy ele tem que descobrir a verdade do mundo. Pra ver que o verdadeiro inimigo dele, sim, está em Mary Joys. E aí ele volta e começa a grande guerra. Nesse meio tempo, eu acho que não vai ser nem o Luffy que vai começar essa guerra. Quem vai começar vai ser o Drago. Os revolucionários que vão iniciar essa guerra. Luffy se junta. Tem o fator barba negra que a gente não sabe ainda pra qual lado ele vai cair. De repente ele é um inimigo também do governo mundial. E eu acho que sim, ele é o inimigo do governo mundial. Porque ele quer alguma coisa que está ali. Talvez o poder de Emu, sentar no trono vazio. O tesouro sagrado de Mary Joys. O caos vai ser instalado. Resta saber quem vai dar o início a tudo isso. Claro que não necessariamente precisa ser o Luffy voltando pra atacar, pra fazer guerra. Mas quem sabe o Luffy chegando na última ilha. Dê uma forma de espalhar pro mundo toda a verdade. Aí é a hora que a guerra vai começar. E Moussama talvez localize o Luffy e tente destruir. E aí tem todo esse desenrolar da guerra final. Mas o Ode já deu umas dicas de que quando o Luffy achar o tesouro One Piece. A história não acaba. Ela continua. E eu acho que a guerra final vem depois do Luffy encontrar o tesouro One Piece. J.R.D.H.N. Com base nos últimos eventos de Versace, onde o Guts foi quebrado mais uma vez. Você acredita que o próximo passo dele será de entrar de vez na escuridão. Pra aceitar a besta das trevas. Ou buscar outros meios para agir. Eu acho que agora vai ser um fator interminante pra eles. Começar a ser consumido pela armadura Berserker. Como foi com o Skull Knight. Que ainda não tivemos totalmente a revelação da sua história. Mas talvez agora reencontrando com o Rickert. Ele volte um pouquinho assim. E decida aceitar de vez que a sua vida não vale mais nada. Ele vai entregar tudo a si pra tentar se vingar. E aí é onde a besta começa a consumir ele. E teremos o Berserker aflorando 100%. Só que eu acho que no final ele vai ser salvo. Ele não vai ser consumido pela armadura como foi com o Skull Knight. É uma repetiçãozinha da cena que a gente tem aqui. Quando vemos lá o Rei Geiser com sua amada morrendo. E o Void aparecendo com a mão de Deus. É uma repetição de cena. Então vai acontecer a mesma coisa com o Guts. Ele vai entrar a fundo agora nas trevas da sua armadura. Se deixar ser consumido. Mas no fim uma luz ali vai tirar ele com toda certeza. E o Talin, sabendo que o Luffy é pra se tornar mais forte e superar o Roger. Você acha que no auge de ambos o Luffy seria vitorioso? Seria uma luta mais intensa do que Barba Branca contra o Roger? Essa coisa de força acaba sendo meio subjetiva. O Luffy certamente ele vai superar o Roger. Mas eu acho que é mais na temática narrativa da sua jornada. De realizar o seu sonho. Porque a questão de força. Eu não acho que o Luffy vai ser tão mais forte assim. Do que o Roger ou Barba Branca. Ou o Garp no seu auge. Ou o Rei Lee. Ou o Kaido. Aquela coisa tipo assim. Se eles lutarem. Pode ser pra qualquer lado. A luta ela sempre chega num empate. Nenhum impasse. E não termina. Eu não creio que o Luffy vai ser aquela figura. Que vai ser tipo o Bellamy. Quando encontrou ele. Bellamy 2.0. Lembra? Na segunda rodada lá. O Bellamy chegou. O Luffy só deu um socão. Derrotou. Porque estava super poderoso. Essas coisas não vão acontecer mais. Mas claro que ele vai superar. O Roger narrativamente. Beleza? Não em questão de força. Mas. Ele tem que ser o maior pirata de todos. Então. Por base nisso. Ele vai ser sim. O pirata mais forte de todos os tempos. Mas não quer dizer. Que ele não possa ser derrotado. Ele não vai se tornar invencível. É diferente de mais forte. Mihawk é o esparachim mais forte do mundo. E é derrotado pelo Bang. Então. Entendeu? Como é que funciona? É mais ou menos nessa linha aí. Welton Tavares. O livro de Curoro Lucifer tem um limite. Ou as páginas aumentam quando completo. Não tem limite. E ele já é dito. Para ter roubado mais de 100 habilidades. E lembrando que as habilidades. Elas somem do seu livro. Quando o seu usuário morre. Ou seja. Está sempre renovando as habilidades. Que ele tem guardado no seu livro. É um cara muito estratégico. E nem todas ficam eternamente. Como aconteceu com o Sol. E a Lua. Que é um Nem Post Mortem. Do Ancião da Cidade Meteora. Que acabou deixando aí como um presente. Para o Curoro. Então. Lembra disso. Quando o usuário morre. A habilidade desaparece. Inclusive. A habilidade. De ler o futuro. Desapareceu. Isso significa que a Neon. Morreu. Exatamente. Fora das telas. Sem qualquer citação. Aparentemente. Ela está morta. Já que o Curoro afirma. Que não tem mais a habilidade. De prever o futuro. Marcos 6407. Se One Piece servir como último elemento. Capaz para retirar o Luffy. Alcançar o Gear 6. Interessante né? Gostei desse CD aqui. Talvez seja uma parte do elemento tirado. De Joy Boy. De Nika. E deixado lá. Afinal. É o tesouro de Joy Boy. E Roger riu disso. Então. Por que não ser uma parte. Que complementa a Nika. Que deixa ele. Em sua totalidade. Como sendo. O Deus Sol. Que pode gerar essa energia invisível. Que está em todos os cantos. Que pode talvez. Alimentar as máquinas. Do Dr. Vegapunk. E talvez potencializar o Luffy. Para um possível Gear 6. Eu adorei a ideia. Lembrando que o Oda. Também disse que o One Piece. Ele é aquilo que vale a jornada. De todos os tripulantes. Não só. Do Luffy. Então. Talvez. Tenha algo a mais relacionado. Talvez conceda desejos. Seja a máquina. Que gerou as frutas. Que transforme sonhos. Em realidade. Mas essa ideia aqui. É mais uma. Para ser adicionada. Nas várias camadas. Do que é o tesouro One Piece. Gostei disso. Gear 6. Sendo uma possibilidade. Ainda mais. Porque se conecta. Com o que eu disse. De que. A guerra final. Pode acontecer. Depois que o Luffy. Fechar o tesouro One Piece. Não acho que o Gear 5. É a última. Parada de força. Dele. Ele deu uso contra o Luffy. Galera. Não tem como. É contra o Luffy. Agora contra. Vimos aí. Contra o Almirante. Nem cansou rápido. Tem que ter alguma forma a mais. Gear 6. Forma total. De Nika. É. Estando perante ao sol. Recebendo toda essa energia. Uma Jinkie Dama. De sorrisos. Ou talvez. O tesouro One Piece. Potencializando ele. Em sua totalidade. E por isso. Roger Hill. Porque é uma peça fundamental. De Nika original. Wendell Alves. Onde está o corpo de Gold Roger? Essa pergunta é bem legal. Porque a gente sempre volta. A algumas teorias antigas. Que é bom deixar elas vivas. Na mente de vocês. Eu já trouxe uma teoria. De que talvez o corpo de Roger. Estivesse de posse com o governo mundial ainda. E estivesse em uma das câmaras congeladas. Dei Moussama. Talvez ali onde está o chapéu de palha gigante. Ou em alguma das outras. Do lado de fora. Porque eu trouxe a teoria para vocês aqui. De talvez essas câmaras. Abriguem corpos. De D's. Ou de pretendentes. A Joy Boy. De cada um dos séculos. E agora. Com essa entrada do robozão gigante. Do Dr. Vegapunk. Que despertou há 200 anos atrás. E que parece que está ligado. Aos batimentos. Do coração do Luffy. Talvez tivemos um pretendente. Que quase despertou ali. Que acionou o robô. Mas que acabou morrendo antes. Da totalidade de Nika. Viratona. Então essas câmaras. Poderiam ser de pretendentes. Ou então. De alguns dos membros. Mais preeminentes. Das famílias do D. E Roger. Pode sim. Estar. Em uma dessas câmaras. Congeladas. Esperando o Edo Tensei. Do mundo de One Piece. Gorgulho João. Quais os futuros power ups. Que você acha que os chapéus de palhas vão ter. Ele acha que haki de visão futura para o Sanji. E Ryu ou para o Jinbe combina bastante. Interessante isso daqui né. Bom. O Sanji sim. Ele é o mais proeminente. Mais profissional no uso de haki de observação. Zorão no haki do amento. E o Luffy no haki do rei. Porém. O Sanji. Eu gostaria muito que ele tivesse haki do rei também. Para complementar isso. Jinbe com Ryu ou. Já é um monstro. Até porque. Só com o Karate Tritão. Sem haki. Ele já consegue detonar uma galera geral. Já é forte para caramba né. Mas Ryu ou para o Jinbe. Cara. Perfeito. Gosto bastante. O Soap. Haki do rei. Haki de visão futura. Seria insano. Dá mais para um atirador. E ele vai despertar haki do rei. Porque foi uma das mentiras dele. Contada duas vezes. Uma na linha dos homens peixes. E outra lá em One. Então contou mentira. Se torna realidade. Para a Nami. Seria bem interessante. Se ela tivesse algo relacionado ao seu passado. Esse sexto sentido. Aflorasse em algo a mais. Algum tipo de haki de visão futura. Ou então. Ela controlando plenamente os poderes de Zeus. Que já foi um power up em tanto né. A Nami já está com um power up bem legal. Brook Chopper e Robin. Haki do armamento. Urgentemente né. Inclusive Chopper sendo o primeiro animal. Aí despertar haki do armamento. Seria bem legal. Frank. Transformando o Sunny. No seu novo robô. Porque o cartaz. Olha. Essa aqui foi uma dica muito legal hein. O cartaz lá do Frank. Apareceu. O Sunny. Não ele. Então o Oda colocando aqui uma dica. De que talvez. As plantas de Pluton. Foram usadas de outra forma. Não é o navio que vai disparar um poder em Sunny. Sim. Frank vai se tornar a personificação de Pluton. Como um grande robô. Vestindo Thousand Sunny. Seria muito legal. Cara. Zorão. Lâmina negra. Indiscutível. Já despertou tudo que tinha para despertar. Haki do Rei avançado. Rio. Agora faltam as lâminas negras. E o Luffy. Nosso querido. Gear 6. Ou então. Gear 0. Ou então. A Marcha Rei. Gata Rei ali. Faz um novo poder. Mas o Luffy também tem que ter um power up. Quem sabe também. Haki do Rei avançado. A gente não sabe como é que é o Haki do Rei avançado. O revestimento do Rei é uma combinação de tonalidade. Mas. E o Haki do Rei avançado? Como é que funciona? Será que tem um próximo nível? Vamos aprender mais quando ele encontrar com o Shanks. Olá. Nosso querido User aqui. Oda é um gênio. Mais uma pista enorme. Após estes 20 anos de série. Quais questionamentos e histórias. Na minha visão. Ficaram sem resposta. Seja por mudança de temático. Ou apenas. Por ter pedido sentido na história. Como um todo. Tem alguns pontos. Que eu espero que o Uda não abandone. Como. Luffy perdendo vida. Dando sua vida. Reduzindo sua vida. Doença. Né. Do Roger. A volta do Jin. Eu nunca esqueço desse vídeo que eu fiz aqui. Do Jin sendo filho do Kaido. Que diabo é isso? Por que que o Jin é filho do Kaido? Que ele usava um colete. Um colete com dragão. Oh meu Deus cara. Eu fico rindo da lógica. Do jacaré. Do aravá. Que aí. E é isso meus amigos. Bastante perguntas respondidas. Se você chegou até aqui. Boas festas. Tá bom? Feliz Natal. Próximo ano. Seja iluminadíssimo. Seja maravilhoso. Para todos vocês. Muito obrigado por fazer o meu ano. Perfeito. Meu ano é perfeito. Com todos vocês aqui assistindo. Comentando. E dando risada junto. É isso que torna o SBS. Mais do que especial. Então. Um salve especial. Boas festas. Até a próxima. Valeu por assistir. Fui. Música. 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 Música.